Camila Queiroz é obrigada, obriga o marido a usar o sobrenome dela? Ela vai explicar a história dela e do marido, do Cleber Toledo, adotarem o sobrenome um do outro. Então o Cleber ficou com Queiroz e ela ficou com Toledo. Não, mas o marido não é obrigado a botar o sobrenome da mulher. É então, e não existe isso, né? Mas eles fizeram desse jeito. Camila Queiroz ainda aguarda com carinho o seu vestido de noiva. A atriz contou isso durante um bate-papo com futuras noivas em uma loja em São Paulo. E por falar em vestido, casamento, como será que Camila Queiroz reagiu quando soube que Cleber Toledo quer colocar o sobrenome dela no nome dele? Você postou uma foto maravilhosa, pendurada, você e Cleber, para comemorar três anos juntos. Aquela foto que deu de comentário aquilo lá. Como é que vocês conseguiram ficar ali pendurados? Eu fiquei olhando, olhando, olhando. Coisa de Cleber, gente. Eu não sei nem responder. Ele é tão amante da natureza. É, e o Cleber tem um espírito esportivo, assim, sabe? Ele gosta, ele não tem medo, ele se desafia. E eu estava lá, né, em pé, balançando. Até tem essa foto no meu Instagram há três anos atrás. E aí ele falou, peraí, filma aqui. E foi, se pendurou, eu também não sabia. E ficou lindo, né? Eu amo aquele vídeo. Você consegue sentar, parar, colocar a tua cabecinha e falar, meu Deus, olha só tudo que eu já conquistei em tão pouco tempo e com tão pouca idade? Porque você é muito nova. Eu esqueço, eu esqueço isso. Eu me sinto, sei lá, com 60 anos, 70 anos, porque eu acho que eu já vivi muita coisa, mas ainda tenho muita coisa pra viver, assim. Estou conquistando todos os meus sonhos ainda, mas agradeço todos os dias, porque é isso, né? Tem hora que a gente tem que parar e pensar, caramba, eu tenho 26 anos, olha tudo que já aconteceu comigo. Você sentadinha ali, estava falando das suas personagens, eu tenho uma paixão muito forte pela Angel. Quando você pensa, quando você fala de Angel, quando vem o personagem Angel, como é que vem na sua cabeça? Angel. Eu acho que esse nome já é muito forte, né? Angel é isso, é um divisor de carreiras, eu tenho muita gratidão pela Angel, assim, muita, 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 porque realmente, se não tivesse sido ela, eu não estava aqui. Eu vi uma entrevista muito boa com o seu marido, pra Jekyll. Você viu o que ele falou de você? Eu achei tão legal. Eu também. Aí quando ele falou, olha a minha clipe, eu falei, não, olha a sua mulher maravilha. Eu achei maravilhoso, eu falei pra ele que eu gostei também. Não esperava, acho que ele nunca tinha dito aquilo pessoalmente pra mim. Por favor, fala pra ela pessoalmente, pelo amor de Deus. Agora ele já disse, mas é gostoso ser surpreendido com coisas boas, assim, né? O que mais ele te surpreende? Todos os dias. Minha filha, se você ficou surpresa com aquele vídeo que você viu, imagina lá em casa todos os dias. Kleber é uma caixinha de surpresas positivas, assim, ele... Ah, ele é muito especial, eu não sei nem por onde começar, assim, ele tenta... Tenta, não é só tenta, ele me faz feliz todos os dias, porque ele consegue... Kleber também é uma criptonita, por favor. Não sei o que dizer, porque assim, é isso, eu acho que é muito bom você ser pego de surpresa por uma coisa tão gostosa, né? Ele falou que ele quer colocar o seu sobrenome no nome dele. Eu acho que vai, é. Mas isso ele falou pra entrevista, ou ele já tinha ideia, ou já tinha falado com você? Desde o nosso casamento civil, ele já tinha dito isso. Agora é uma questão de documento, só. Não, no dia não podia fazer isso? No dia que vocês casaram? Não, mas é porque inverte o sobrenome, né? Se ele coloca... Se na hora do casamento ele coloca o Queiroz, ele fica Kleber Toledo Queiroz. E eu, Camila, Queiroz Toledo. Então aí ele colocando depois, porque é uma opção, né? O marido depois do casamento ir ao cartório trocar de nome, ele consegue colocar no meio. E nós dois ficaríamos Queiroz Toledo. E você, quando soube disso? Como você se sentiu? Ah, eu fiquei super feliz, né? Eu acho que é um ato de carinho também, e é uma troca. Eu acho que casamento é troca, então a troca tá nos pequenos detalhes também.